E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Tiago Ferreira e esse é mais um ComicZone. E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre as minhas aquisições realizadas no curso da última semana. Como vocês sabem, quarta-feira é dia de picapes aqui no canal, um videozinho sem frescura, sem muita edição. Eu vou estar falando como se eu estivesse falando com os meus amigos, afinal vocês todos aí são os meus amigos, né? Por que não? Então eu vou começar dizendo que essa semana só deu DC Comics aqui no canal, né? A Image faz um tempo que ela não tá lançando nada interessante. Na verdade, há uma semana ela lançou Outcast, o volume 3, né? Era pra eu ter comprado hoje, mas eu esqueci. E a Marvel, meu Deus, a Marvel. Ela tá lançando uns tie-ins daquele evento horroroso, né? Guerra Civil 2, Marvel, ninguém se importa com essa merda, né? Mas é bom que ela esteja lançando essa porcaria, porque assim eu posso botar todo o meu dinheiro na DC Comics. Tá lançando aí gibizinhos de Rebirth, esse evento maravilhoso, né? E eu tô comprando tudo, absolutamente tudo, né? Porque tá muito bom. Mas antes de mostrar os gibis, cara, vou mostrar pra vocês a melhor aquisição que eu realizei essa semana. Foi isso aqui, gente. Olha só. Eu encontrei isso aqui no lixo. Eu vindo pra casa, né? Vocês sabem eu moro aqui no Canadá. E geralmente rola essa lenda, né? Que no Canadá você encontra várias coisas no lixo, né? Gente que imobilia a casa com coisas encontradas no lixo, televisão. Eu, pessoalmente, nunca encontrei grandes coisas, né? Mas encontrei essa maravilhosidade aqui essa semana, voltando pra casa. E eu não pude, né, ignorar o Batfleck, né? Então eu trouxe ele e queria saber de vocês, né? Vocês acham que eu devo incorporar esse belíssimo quadro à decoração aqui do canal, né? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa... Dessa... Quem foi que jogou isso no lixo, pelo amor de Deus? Bem, voltando agora aos quadrinhos. O primeiro gibir é Action Comics número 958, né? Quem diria? Eu ignorei o número 957, né? Achei... Ah, pô, super-homem, nunca gostei muito, né? Mas aí teve aquela dor na consciência, voltei lá, peguei e adorei, né? Gostei muito, acho que foi um dos melhores gibis que eu li naquela semana. Então eu não podia deixar de comprar o que vinha a seguir, né? Action Comics, acho que eu não falei aqui no canal ainda do que se tratava, né? O Superman, ele volta pra substituir o Superman dos 952 que morreu, né? E aqui na Terra ele descobre que o Lex Luthor tomou o lugar do Superman. Aparentemente o Lex Luthor, ele é do bem, né? Só que o Clark Kent, do pré-Flashpoint, ele sabe que não importa qual é a realidade, o multiverso, o Lex Luthor é sempre o filho da puta, né? Mesmo que ele não tenha feito nada de mal até o momento, mas ele vai fazer. Então ele já chega lá, dando murro na cara, né? Já tomando satisfações. E no meio da confusão entre o Superman e o Superman Lex Luthor, aparece essa pessoazinha aqui adorável, o Apocalipse, né? Então, como eu disse, um gibi sensacional, né? Espero e acredito que esse gibi aqui vai manter o tom, né? Vai continuar bacana. Vou mostrar pra vocês um pouquinho da arte, né? O roteiro é assinado pelo Dan Jurgens, que é responsável por grandes histórias do Superman na década de 90, né? E tá aí, Action Comics número 958. Em seguida, eu tenho aqui Batman Detective Comics número 935, né? Eu comprei o Detective Comics 934 há duas semanas, né? E gostei muito e vou continuar acompanhando. Aliás, esse aqui é um título que eu vou estar acompanhando agora quinzenalmente, né? Porque vale relembrar que todos esses títulos aí do Rebunf são quinzenais. E pra mim é uma felicidade enorme poder acompanhar Batman, voltar a acompanhar os gibis do Morcegão aí. Porque, acho que já mencionei isso aqui no canal, o Batman foi o primeiro gibi, a primeira série que eu colecionei, né? O meu primeiro gibi foi do Batman e eu meio que herdei uma coleção do Batman de um vizinho meu. E as aspas são porque eu não herdei porra nenhuma. Eu comprei, né? Mas ele foi camarada e fez um preço bom na época, né? Então eu já comecei a minha coleção com pilhas e pilhas de gibis do Batman. E durante muito tempo eu colecionei Batman, né? Até o dia em que eu me achei muito velho para ler gibis, então me desfiz de tudo, né? Mas, bem, é pra mim uma felicidade poder voltar a acompanhar mensalmente, no caso quinzenalmente, os gibis do Batman, né? E Detective Comics tá muito bacana, né? Toda a Bat-família tá recebendo ameaças aí de um inimigo que a gente ainda não sabe bem quem é. Então a Batwoman tá sendo ameaçada, o Robin, o Asa Noturna, a Salteadora, até um cara que eu nem sabia que existia, um personagem chamado Orphan, né? Então todos eles estão sendo ameaçados e o Batman vai pessoalmente apurar quem está ameaçando a sua Bat-família, né? Então muito bom, um título desenhado pelo Eddie Barrows, que apesar de nome, é um brasileiro, né? Se eu não me engano ele é paraense, o cara manda bem pra caramba. Olha essa splash page aqui. Olha essa página. Em seguida, mais três números uns lançados essa semana, né? A primeira delas é Wonder Woman número 1, que é um título que eu também vou acompanhar mensalmente, né? Os outros que eu vou mostrar eu não sei, não estou muito certo se eu vou acompanhá-los, mas Mulher Maravilha com certeza, né? É a volta do Greg Rucka ao roteiro da personagem. Eu ainda não falei, tô vendo o review de Mulher Maravilha Rebirth número 1, um one-shot que saiu há duas semanas, né? Que antecede isso aqui. Eu não sei se vale a pena ainda falar sobre isso, né? Visto que agora já virou assunto velho, né? Então vocês me digam aí se vocês querem que eu fale sobre isso. Mas bem, a Mulher Maravilha, ela se encontra meio que num dilema, porque se vocês leram a Mulher Maravilha de 1952, o Brazzarello mudou sua origem, né? Então ela já tinha uma outra origem antes dessa e a sua primeira origem, né? Então ela se vê aí em volta em mentiras, né? Então ela quer, ela está em busca da verdade, né? De onde ela veio realmente. Não é à toa que esse novo arco de histórias se chamam As Mentiras. A arte desse primeiro número aqui é assinada por um cara chamado Liam Sharp e o cara manda bem demais. Olha que coisa linda a Diana desenhada por ele, né? O redesign do uniforme dela também está bem bacana, né? Vou mostrar pra vocês mais uma cena aqui. E eu com certeza vou, como eu disse, continuar acompanhando isso aqui mensalmente. E o interessante da Mulher Maravilha é que duas histórias vão estar sendo contadas em paralelo, né? A gente tem esse arco aqui que se chama The Lies. E na próxima edição, que sai daqui a 15 dias, a gente vai ter Maravilha Ano 1, que também é escrito pelo Greg Rucka, mas é desenhado pela Nicola Scott, que é uma desenhista fenomenal. Eu já falei de um trabalho que ela e Greg Rucka fizeram juntos pela Image, que se chama Black Magic. Vou deixar o link aqui. Não deixe de ver esse vídeo que está muito bom, né? E eu quero ver, né, o início de tudo, né? Então, tá aí Wonder Woman número 1. Em seguida, também lançado hoje, tem aqui Flash número 1, que é a população do Flash Rebirth número 1, o One Shot, que foi lançado duas semanas. Eu também estou devendo review, mas como eu disse, eu não sei se vale a pena fazer. Vocês me deixem saber aí nos comentários se vocês querem muito que eu fale sobre Flash Rebirth número 1. E é meio que uma continuação dos eventos ocorridos em DC Universe número 1, né? Que é o jibizinho que deu origem aí a toda essa nova fase da DC. A arte desse jibi aqui me incomoda um pouco. Ela é assinada por um cara de sobrenome D. Gian Domenico. E ele é de uma geração de desenhistas que desenham diretamente no computador, né? Dá pra ver o traço mecânico, né? Uma coisa sem profundidade, né? Ele desenha e faz arte final, então acaba ficando uma coisa meio... Sei lá, rabiscada. Eu não gosto muito, né? Pode ser que seja apenas impressão minha, né? Mas olha isso aqui, cara. Que desenho feio, os traços grosso. Sei lá, não gostei muito não desse rapaz não, viu? E finalmente, pra acabar os single issues comprados hoje, eu tenho aqui Aquaman número 1. Aquaman número 1 traz a volta do Black Manta, que na verdade é o filho do Black Manta original, que foi morto em alguma história anterior do Aquaman que eu não li, né? E, cara, eu não conheço muito do universo do Aquaman, né? Não conheço a sua galeria de vilões, mas eu só vejo Black Manta, Black Manta. Será que o Aquaman não tem outro vilão relevante, né? Os caras sempre trazem esse vilão de volta. Agora que morreu o pai, trazem o filho. Pô, vocês não estão enjoados de Black Manta, não? Mas vamos ler aí, eu acho que começou bem Aquaman. Não sei se eu vou continuar acompanhando, né? Tudo vai depender disso aqui, né? Se for bom, quem sabe. E, por fim, eu comprei alguns encadernadinhos, né? Comprei essas duas edições aqui de Green Arrow, que encerram a fase do Jeff Lemire à frente do personagem, né? Esse aqui foi um dos títulos do nosso conteúdo que eu gostei muito, né? Na verdade, não gostei do título do Green Arrow em geral. Eu gostei da fase do Jeff Lemire, que é desenhada pelo André Sorrentino e colorida pelo brasileiro Marcelo Maiolo, né? E, geralmente, você não vê muito os caras mencionarem quem é o colorista, né? Mas o nome do Marcelo Maiolo, inclusive, figura na capa porque a colorização dele é essencial pra dar o tom aqui na história, cara. O cara é bom demais. Eu tenho certeza que se fosse outro colorista, a arte do André Sorrentino não teria o mesmo impacto, né? Não é à toa que os dois agora só trabalham juntos. Então, eu acho que eu vou fazer, sim, um review disso aqui em breve, mesmo porque a Panini prometeu lançar Green Arrow do Jeff Lemire muito em breve, né? Então, esperem. E, por fim, eu comprei um encadernadão aqui super luxuoso. Na verdade, nem costumo fazer isso, mas é porque o preço estava muito bom na Amazon. comprei Muhammad Ali contra Superman, né? Como vocês sabem, Muhammad Ali, infelizmente, faleceu aí há menos de um mês. E, no dia, eu comprei isso aqui, né? Decidi comprar. E um grande motivo pra eu ter feito isso, além da morte do boxeador, foi esse nome daqui, ó. Neil Adams. Ele vai estar presente aqui na Montreal Comic Con, um evento de quadrinhos, uma convenção que vai rolar em menos de 15 dias, aqui na cidade onde eu moro. E eu comprei isso aqui pra ele assinar, né? Só que eu descobri que um filho da puta, ele cobra 30 dólares por autógrafo, cara. Isso aqui me custou 18, né? Ele vai cobrar quase o dobro pra autografar. Eu não pagaria 30 dólares nem se fosse Muhammad Ali ressuscitando pra autografar isso aqui, né? Quanto mais o Neil Adams. Então, valeu, porque é uma história que eu não conhecia ainda, né? Passei a conhecer um encadernadão aqui, oversized, né? Grandão, super bonito, né? Então, eu acredito que eu não perdi dinheiro, mas eu fiquei um pouco decepcionado, né? Com essa notícia que o Neil Adams, o cara cobra pra dar autógrafo, cara. Porra, eu já consumo o teu produto, filha da puta. E tu ainda quer cobrar pra assinar? Eu acho isso um absurdo e com certeza isso aqui vai ser tema de vídeo futuramente. Então, eu vou ficando por aqui, tá certo? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e de se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Comic Zone.